Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da Starlink, que recebeu a autorização da FDA americana, a Anvisa deles lá, para começar os testes em humanos. Olha que maravilha, você que sempre sonhou em ter um chip plugado no seu cérebro, eu sei que você sonhou com isso, eu sei que você quer ter o seu chipzinho plugado no cérebro, o dia está ficando cada vez mais próximo, olha que maravilha. Essa notícia foi sugerida por Marmota Valente, Desoprimido e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente já falou sobre esse caso da Neuralink, que é uma empresa menos conhecida do Elon Musk, é uma empresa que visa justamente melhorar a questão da interface entre o seu cérebro e os computadores. De certa forma, essa interface já existe, se você olhar nisso daqui, isso aqui é uma interface entre a minha cabeça e o computador, só que é mecânico, eu vou com os meus dedinhos ali e aperto as teclasinhas, isso aqui é outra parte dessa interface. E também tem uma outra parte onde eu recebo as informações, que são os monitores que vocês não conseguem ver daí, mas é fácil de entender. Então, essa interface mecânica é extremamente lenta, se você parar para pensar. Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece o tempo todo, quando eu estou escrevendo um texto, eu queria escrever mais rápido do que eu sou capaz de digitar, no final das contas, acaba enrolando tudo. Então, a ideia aqui é isso, né? E a ideia é botar esse negócio no seu cérebro, isso aqui já mostra o macaquinho usando esse negócio, já fizeram experiências em porcos, macacos e coisa e tal, ele usando o negócio, eu já fiz um vídeo sobre isso, lá no Visão Libertária, aqui, é isso daqui, isso daqui eles cortam uma parte do seu crânio, né, para não dar diferença, botam aqui no lugar do seu crânio, e aquilo ali tem vários eletrodos que entram no seu cérebro, e você começa a conversar diretamente com o computador, né? Então, tem várias vantagens disso daí. O primeiro caso que eles vão fazer agora é justamente pessoas com deficiência. Então, num primeiro momento, pessoas com deficiência que vão ser beneficiadas por esses testes, né? E veja, não é o único. Tem esse outro caso aqui de um homem que era paralisado por um acidente, né? Isso acontece com uma certa frequência, pessoas que sofrem acidentes com ruptura na coluna e acabam paralisadas. Não tem como, não existe nenhum tratamento conhecido hoje em dia capaz de devolver o movimento para essas pessoas. E, lógico, isso é uma coisa muito limitante, né? As pessoas sentem muita falta de andar, de poder fazer as coisas, enfim. E aqui já tem um caso, isso aqui é outra tecnologia, não tem a ver com a Neuralink, mas de uma pessoa que também está fazendo esse tipo de coisa, um implante no cérebro, em que ele, com o estímulo lá no próprio cérebro, ele consegue fazer as pernas funcionarem, né? Basicamente você pode pensar assim, ah, mas caramba, mas o eletrodo no cérebro não está no mesmo lugar que era o eletrodo original, né? Que era o nervo original que ia para a perna. Mas o fato é o seguinte, o seu cérebro consegue se adaptar a isso. É verdade, você tem que meio que aprender a andar de novo, mas para quem tinha perdido toda a esperança de andar, você tem que meramente aprender a andar de novo, é só um detalhe, é só uma questão de aprender. Todos nós aprendemos em algum momento da nossa vida, andar lá pelo um ano de idade, seis meses a um ano de idade, a gente aprende a andar, é uma questão de aprender de novo. Mais difícil da segunda vez, sempre é o nosso cérebro, à medida que o tempo vai passando, é mais difícil aprender coisa nova, mas consegue-se. Então, isso daqui é uma coisa realmente maravilhosa. Para pessoas que têm deficiência, eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, eu acho que isso aqui é uma coisa fantástica, que vai ajudar muita gente mesmo, né? Aqui, você vê, tem as experiências aqui do macaquinho fazendo, jogando joguinho, escrevendo. Imagina, como é que pode isso, cara? Uma pessoa que não tem movimento nem nos braços, só pensando ela conseguir mexer no computador, né? É você devolver a vida para uma pessoa que estava praticamente incapacitada de viver a vida, né? Enfim, bem interessante isso daqui. Agora, é lógico, o passo seguinte é que essa tecnologia, em algum momento, vai começar a ser recomendada também para pessoas que não têm problema nenhum, que não têm deficiência, né? Apenas para aumentar a velocidade da interface entre o cérebro e o computador. E aí, eu acho também, é aquilo que eu falo para vocês, gente. Quando foi a época do Pix, né? O pessoal falou, não, que o Pix... E eu fiz um vídeo, eu falei, não, o Pix é uma quebra de privacidade enorme, não é uma coisa boa, mas, cara, isso vai funcionar tão bem que a gente vai acabar tendo que usar. E, de fato, o que você viu hoje? Todo mundo usa o Pix. Ah, é ruim, perde privacidade, é, é, é... Mas, cara, é tão fácil de usar, é tão prático, é tão rápido que você vai acabar usando. E o que eu estou dizendo para vocês, vocês podem ter certeza. Isso daqui, quando estiver disponível, amigo, quem não quiser botar esse implante na cabeça, vai ser considerado cidadão de segunda linha. Tipo que você chega para o cara, assim, eu vou fazer um Pix para você, o cara fala, ah, não tenho Pix. Porra, como é que você faz para pagar um cara desse, porra? Complicado, né? É a mesma situação aqui. Para para pensar, imagina uma competição de joguinho eletrônico. Um cara controlando o joguinho só com a cabeça. E o outro lá tendo que mexer teclado, fazendo coisa que não... Ih, caramba, fiz merda aqui. Tendo que mexer no teclado e coisa e tal. Ou seja, é muito, é muito pior, né? O segundo caso é muito mais lento. Não vai ter nem chance contra as pessoas que tiverem um implante cerebral. E para isso tudo, né? Você vai ter acesso a tudo na internet o tempo todo. Imagina, a qualquer momento, você tem uma dúvida aqui. Quantas vezes eu já gravei vídeo aqui? Eu paro um momento aqui, aí eu vou aqui pesquisar, porque eu esqueci o nome de uma pessoa, esqueci o nome de uma cidade, alguma coisa assim. Eu vou aqui, pesquiso a coisa, depois eu corto essa parte do vídeo, volto para cá, falo o nome e coisa e tal. Mas não vou nem precisar fazer isso. Eu lembro, na cabeça, aciono meu Neuralink, já comunica com o computador, já vem o nome da cidade aqui ou da pessoa. Enfim, olha que beleza, cara. Eu, sinceramente, eu sei que... Não, é perigoso. Corre-se o risco de ter um controle do governo sobre o nosso cérebro. Não, existem alguns riscos aí. Não estou dizendo que não exista, não. Mas, de novo, vai ser algo tão benéfico, tão melhor do que o risco associado aqui, não vai ter como negar isso daí. Não vai ter alternativa no final das contas, né? É isso daí, o futuro está chegando, galera. Olha só que coisa bacana, hein? É Neuralink que está vindo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.